MÁRIO FERNANDEZ Eu sou a presença que realiza com perfeição este desejo. Eu sou a presença do progresso, da fortuna e da abundância neste momento e em toda parte. Devemos usar sempre a imaginação e a visualização em cada afirmação. O desejo construtivo é Deus em ação. A visualização é o princípio da criação ou da realização. Assim, devemos saber que depois da compreensão vem a resolução. Nunca devemos perder o entusiasmo porque somos e nos constituímos como progenitores da nova era. Somos por obrigação os líderes e salvadores da raça humana e não podemos voltar atrás. A afirmação precedente nos ensina e obriga a gastar nosso dinheiro sem temor nem medo, quando com nosso dinheiro podemos fazer o bem. Não devemos ter medo do Deus Mamon quando nos queira escravizar. Eu sou a fortuna e a abundância inesgotáveis. Como podemos ter medo da pobreza, da miséria e da estreiteza desde que tratemos de nos elevar à categoria de deuses? Como nos pode assustar um problema terreno tão mesquinho? Devemos meditar constantemente nisto porque o dinheiro tem sido a causa de muitos erros e limitações. Se cremos que eu sou Deus, vestido de alma e corpo para sua completa e perfeita expressão, então devemos deixar que ele realiza seu modo e que sua vontade esteja feita nesta alma e corpo. Se eu sou a fonte de toda abundância e progresso, como pode a mente carnal crer que eu sou vai abandonar seu corpo e vestidura e deixá-lo exposto à miséria e à fome? Os que sofrem fome e miséria são aqueles que as visualizaram e não tiveram nunca fé em eu sou a abundância. Muita paz.